Hoje, relativamente nublada em Lisboa, e eu não sei como é que estamos aí em outros locais do mundo. Eu, desde já, agradeço a participação de todos. Para nós é um privilégio vos ter aqui presentes para essa sessão. I will speak a little bit in English, only to do a quick introduction, but our section will be in Portuguese. Nossa sessão será em português, entretanto, o nosso colega Mark Stickdorn falará em inglês e responderá as perguntas em inglês. Mark Stickdorn, que vai estar conosco hoje, vai falar em inglês e vai responder as perguntas em inglês. Enquanto isso, Clarissa Biocchini falará em português como era o esperado. Luisa, é contigo. Olá a todo mundo, boa tarde. Eu sou a Luisa Pessoa, também faço parte aqui do Chapter Portugal com o Mauro, outros três colegas que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Estou muito feliz de ter vocês aqui, é um prazer. E, bom, é isso. A gente tem muitas inscrições pelo mundo, então, boa tarde, bom dia, boa noite. Essa é mais uma iniciativa do nosso Chapter. A gente tem o prazer, nem narrável, de ter aqui dois oradores de peso, Mark Stickdorn e Clarissa Biocchini. Vamos falar pra gente um pouco sobre como é que foi a construção e a tradução desse livro, que é uma grande referência, a gente considera ele a bíblia do design de serviço. É o livro, isso é design de serviço na prática, versão em português, do livro This is Service Design Doing. O Mark, como vocês sabem, é um dos atores do livro. E o livro foi lançado pela Clarissa aqui em Lisboa, em novembro de 2019. Foi um sucesso, então a gente resolveu fazer um relançamento do livro. Bom, por falar em relançamento do livro, isso também tem muito a ver, pessoal, com o que nós estamos a fazer enquanto SDN em Portugal. Esta é a nossa agenda, que vamos cumprir hoje, vamos cumprir de forma religiosa. Começamos na hora que estava programada e encerraremos na hora que está programada. Muito provavelmente não conseguiremos responder a todas as perguntas que nós temos aqui hoje em cima da mesa. Entretanto, disponibilizaremos essa sessão em modo gravado, para que vocês consigam também assistir offline. E também possamos responder outras perguntas que, porventura, hoje não sejam possíveis responder. Antes de passar a palavra às estrelas da tarde, eu vou falar aqui muito rapidamente sobre o que é a SDN, porque até essa questão surgiu, pessoal, dentro das questões que nos foram colocadas. A SDN é uma organização internacional, onde nós, em Portugal, não tínhamos um capítulo, um chapter, que foi fundada no ano passado, na época da Web Summit. A SDN em Portugal, hoje, ela foi fundada no ano passado, em 2019, por alguns colegas, e hoje ela está composta por cinco pessoas, que sou eu, a Luísa, que está aqui comigo na sessão, a minha colega Laura Lourenzo, que está também no backstage na sessão. Desculpa, a gente não está vendo o seu ecrã. Ok, I'm sorry. Pronto, agora estamos. Bom, então, a agenda, nós vamos cumprir efetivamente o horário que está programado, e vamos encerrar no horário que está programado. Já viram aqui os nossos atores principais da tarde de hoje. E falando um bocadinho do chapter da SDN em Portugal, nós, no ano passado, tomamos uma decisão de fundar o chapter com seis colegas, entretanto, hoje somos cinco, a nossa equipa diminuiu, e esta, neste momento, é a equipa atual do chapter da SDN em Portugal, que é composta por mim, Luísa, Laura, Arthur e Ana. São os cinco mosqueteiros que estão aqui hoje a liderar o trabalho da SDN em Portugal. E, ao final de contas, o que é a SDN? O que é a Service Design Network? As pessoas não conhecem ainda a Service Design Network. A SDN, e tivemos o cuidado de traduzir aqui tudo para o português, porque essa sessão, efetivamente, é uma sessão que tem o privilégio de acontecer na Europa e a falar português. É uma organização sem fins lucrativos, de trabalho voluntário, onde nós estamos hoje espalhados em 47 capítulos internacionais, isto é, estamos a ter um alcance realmente relevante na área de Service Design a nível mundial. A organização, hoje, conta com mais de 1.200 membros e com mais de 10 anos de experiência. Então, a SDN é pioneira neste mercado de Service Design, onde, através dos canais de comunicação, nós temos números muito expressivos de seguidores e de participantes das nossas iniciativas. Então, isto é a SDN, pessoal, e isto é o que nós estamos a fazer hoje em Portugal. Sobre essa nossa sessão de hoje, que está a ser realmente uma grande surpresa, é uma iniciativa, é a segunda iniciativa a nível de webinar no ano de 2020, e nós estamos a fazer uma sessão com casa cheia, não há mais assentos disponíveis. Nós estamos aí em um capítulo, vou brincar com vocês, um capítulo pobrezinho, então só temos disponibilidade para 100 assentos nos nossos webinars, e, neste caso em específico, nós tivemos 18 inscrições de diversos países, e por isso que a minha colega Luísa mencionou, bom dia, boa tarde, boa noite, nós não sabemos onde estão as pessoas, o que para nós é uma grande honra, porque são pessoas que falam português, e isso tem a ver com uma outra iniciativa do nosso chapter, que é a criação do projeto Lusofonia, que nada mais é do que um projeto de Service Design a nível mundial de pessoas que falam português. Ainda sobre os inscritos para esse webinar, nós tivemos também uma panóplia bem diferenciada de inscritos, que vão desde founders, ou CXO level de empresas, ou até mesmo os nossos grandes e sempre brilhantes Service Designers e UX Designers, resumindo, temos aqui todo tipo de profissional com interesse realmente de ouvir um bocadinho mais sobre o que é o Service Design, e obviamente conhecer o que é esta obra fantástica criada pelo Mark Stickdorne e seus colegas, que ele vai falar daqui a pouco, bem como traduzido para a língua portuguesa, e eu gostaria de complementar tudo isso e dizer que o livro, service desse livro que nós vamos falar hoje, é a primeira edição do livro traduzido para uma língua que não é o inglês, então para nós é uma enorme honra efetivamente desenvolver e propagar o conhecimento na língua portuguesa, que é o nosso papel hoje enquanto chapter Portugal. Dito isto, nós não estamos aqui para investir tempo, nós estamos aqui é para receber os nossos convidados, vocês convidados e os nossos oradores, passo a palavra para o Mark e para a Clarissa, para que eles façam uma breve apresentação, e a seguir a isto entramos com a parte de Q&As e, obviamente, uma novidade que nós temos para vocês em relação ao livro propriamente dito. Mark, feel free to start. Thank you. Thank you very much again for your presence here today with us. Thank you for having me. Muito prazer. Falo um pouquinho em português, porque vivi no Porto por dois anos, mas nunca falei português desde dois anos, e por isso eu só falo um pouquinho e tenho que pensar muito quando falo. Desculpa lá, prefiro falar inglês. That was my português part, sorry for that. Feel free, Mark. It's ages ago that I spoke português, e eu just realized why I was saying that. It's not 12 years, it's 15 years ago. Gosh, I'm getting old. So I will be speaking in English, I hope that's fine. And I actually don't have a presentation, but I would like to share a little bit about the process behind the book, because it's not a normal book that we put together there. It was a very long road to create this book that involved more than 300 people. So instead of showing some slides, I thought it might be cool to show some pages of the book that describes the process, and then actually rather show some photos and give you an idea behind the book. Should I? We don't need to introduce ourselves, really, do we? Should we? That's a waste of time, isn't it? What do you think? You're all muted. We have your bio in the link, the inviting link. So if you want to skip that, you feel free to skip that. I think everybody know you guys. Let's save some time. All right. If I can share my screen, there we go. Then I will, there we go. All right. I would like to start actually here. Do you remember this book? That was a book Jacob and I published in 2010. This is Service Design Thinking. It's also available in Portuguese, but I think we'll hear more about that later. Based on that, the story, how we started the new book, the This is Service Design Doing book, is actually, it didn't start with a book, but it started with some workshops. And I will show you that on one page. because in our book, we actually show a timeline that shows the creation of the book. And it started in 2013. So three years after we published the first book, This is Service Design Thinking. And it started with a training that we gave in Berlin. And we called it, This is Service Design Doing. Jacob and I teamed up with Marcus and Adam. You might be familiar with the Global Service Jam. These are the folks behind it. They have an agency called Workplay Experience. We are friends since many years and we teamed up to do a training. And then this training, this one training actually became a whole series of training. So we did it in Amsterdam, in Barcelona, in Shanghai, in Atlanta. And at some point here, around Atlanta in 2014, we said, well, we now created a script for our course. And the script at that point were like 80 pages. So we said, that's almost a book. How stupid and young we were. So we said, it's 80 pages. It's almost a book. Let's find a publisher and publish it as a book. And that's what we started doing. So we reached out to a few publishers. We talked to a few. and then in the end, decided to go with O'Reilly. We signed a contract with them in 2015. We did some more courses, by the way, also in Rio de Janeiro, together with Clarissa at that time. That was a really nice course. I remember that. And it was that time when we realized, oh, shoot. actually it's getting bigger and bigger and bigger. So we were starting writing chapters. We did more courses there all the time in between where we iterated the course script. And then at some point in 2016, we said, well, we need to get together and see how much text we have because there were four people working on that. And it was mainly Marcus, Adam and myself writing. And then Jacob, who actually did the layout of the book. And I would like to show you some photos. So a real behind-the-scenes look. That was 2016 in the office of Adam and Marcus in Nuremberg, in Germany. Wow. Where for the first time we printed out everything what we have and put it up on the wall. And that was when moment when we realized, oh, shit. We have way too much text there. So am I allowed to say shit? It's not the US, right? It's Portugal, Brazil. It's fine. We're good. Yes. Always have to take care. Only 18 plus here. So we restructured everything and we realized that we had way too many pages. So we had a contract with O'Reilly of 400 pages for the book. And it's always a big thing how many pages you have because every page more adds cost to them but they can't increase the price. So we renegotiated with them once we realized we had 800 pages of content at that time. So we renegotiated with them and they said, well, yeah, you can go a little bit higher. So we agreed on 550 pages and we needed to cut out 300 pages. So what we did then is we restructured everything. We worked through everything there. We started to put the case studies to the right places. We restructured different chapters. That's one chapter I was responsible for the research part. We gave feedback on that. We added new stuff that was missing and so on. So it was a huge pile of work. We also thought about combining our digital assets or combining, linking our TIST website to the new This Is So They Are Doing website. By the way, something that didn't happen until today. I will show you. That website didn't change for 10 years. At some point, we will have time to do this. It was a pile of work and then we realized, okay, what do we do with the 300 pages that we need to kick out? And we said, well, let's put it online for free. So if you now go on our website, thisissoverselyaredoing.com, if you click on methods, you will find 54 step-by-step method descriptions that you can all, all of them you can download, like how to do, let's say, co-creative workshops on journey mapping with some ideas. How long does it take? How many people do you need? What's the energy level? Some photos, step-by-step guidelines. And basically, that was our script. That was the 80 pages we started with. So in the end, we decided to take those 80 pages that we had as a starting point for a book to take it out of the book and offer it for free on our website. It was a bit crazy, but that was fine. And then at some point, we met again and we reviewed. Then we said, well, we need to invite more people. So we had a few folks who already worked with us, but then we put all the chapters that we wrote in Google Docs. And we invited and asked the community who would like to join us on this project. And there were so many people who joined us. Over 200 volunteers started co-creating this book with us. They had long conversations at the side, adding content to it, cutting stuff out, changing stuff. It was a lot of work. It took quite some time to go through it with them. But it was awesome. Quality of the book so much. We met again for another retreat. Then there was some proofreading. We had some more experts who added case studies, who added comments to it. And then finally, in 2016, we were able to submit it. Then it took a while. And 2017, we launched the book. It was actually January 2018 until it was in stores. But that's a story behind the book. So if you look at the numbers now, there were four people behind this. So it was again Jacob and me, this time together with Adam and Marcus, 12 chapters, 33 cases, 54 methods online. We have 96 co-authors who contributed expert notes, case studies, and so on. 105 expert tips and comments, 205 contributors who actually reviewed everything. and it all resulted in 547 footnotes. So that was one thing we learned that we had so much content that we kept on putting stuff into footnotes. And when we did the final layout, Jacob and I went through it and I give you now a little secret of the book. If you go on page 419, let's see if I find this page. That's easier. There we go. If you go on page whoop, there we are. 393. You will find one footnote and that is the only footnote we put in the book without any reason. The only reason for that is layout because we were missing something to close the page here to not to leave. So pure graphic design and what is said is here be another footnote just to rate the reading experience of our poor readers and it's better for the layout in this case. So it's really funny because only a few people in the world actually realized that and whoever realized that tweeted it out and thought it was extremely funny. So two more stories and then I'm done with my part. We published This is Service Design doing the online companion that you can download from the website and we had so many people asking us hey you have this companion I would love to have that as a printed book as well and we said well that's that's strange because it's there for free and they said yes but we need to print more than 100 pages almost 200 pages and I would love to have that to use in our workshop. So we asked our publisher would you be okay with publishing a book a physical book but keeping the content also online for free on our website and we thought with that request they will just say no that we're publisher we need to earn money that doesn't work but they said yes so Riley was really cool there and said yes people need that we do it and then we said well but you know we would like to be very transparent with that so would you be okay if we print on the cover of that book that people can download the very same content that's in the book also for free on our website and they said that's strange but yes let's do that so if you buy the book now this is service design doing methods book on the cover it says you can buy you can download the very same content for free online I think that is really really cool from a publisher so the last thing I want to share is rather what's next it's already two years ago that we did this book it's not that we're doing nothing until then we teamed up with more people for example with Jerry Scullion the guy behind the this is human centered design podcast I think many of you are familiar with that if not go on this is apcd.com it's a brilliant podcast for free you can listen to loads and loads of great people about design and we teamed up and start something really new that's not live yet we're going to launch it officially in a few days and this is called this is doing and this is doing is way bigger than just service design what we're going to do there is we have a great team together of people from really diverse backgrounds different different industries and we want to offer online trainings online coaching online classrooms for everything related to design and innovation so if you're interested in that sign up we're going to launch soon and you're going to get a reminder as soon as it's available and that's it from me Clarissa okay thank you Mark I always say that you're amazing so you're amazing you are amazing you are amazing thank you it's great to hear the whole story again I'm going to tell you the story from my side the Brazilian Portuguese side so should I speak Portuguese now Mauro yeah ok olá boa tarde a todos boa noite eu acho já em alguns lugares aqui no Brasil são 13h26 vou compartilhar minha tela vou contar um pouco a história do meu lado aqui do livro para complementar a história que o Mark contou então vou fazer aqui um share screen Mauro me diga que se está funcionando por favor já sei senhora tudo certo tudo certo então queria agradecer o convite de vocês maravilhosos da SDN Portugal Mauro Luísa Laura obrigadíssimo estou super feliz de estar aqui com vocês vocês sabem que eu adoro esse assunto adoro esse livro então estou super agradecido pelo convite vou contar um pouco então a história o Mark já contou a história eu vou falar bem devagar para o Mark entender tá bem Mark eu sei que você entende 90% então eu vou contar toda essa complexa história do livro que o Mark contou tem um lado que é na nossa língua aqui portuguesa então eu começo dizendo que eu tenho a love story com esse livro na verdade com os dois livros porque eu também trabalhei no primeiro e eu vou contar rapidamente para vocês essa história em 2014 em 2014 como o Mark já contou foi lançado esse livro This is a Service I'm Thinking que eu imediatamente adotei e comprei enfim adotei na universidade para os meus alunos e a editora a editora Burkman aqui no Brasil me chamou para fazer a tradução técnica na verdade eu nunca tinha feito isso eu nem sabia exatamente o que era mas eu fui convidada por ser especialista no tema então eles falaram você vai ser a pessoa que vai escrever a versão em língua portuguesa eu falei uau ok que responsabilidade então foram muitos meses de trabalho mais ou menos só para vocês terem uma ideia o livro é muito grande esse também foram seis meses de trabalho mais ou menos e a gente lançou em 2014 um livro do Mark e do Giacob como ele falou e eu fiz o prefácio dessa edição e depois eu fui para Amsterdã em 2015 fazer o curso do Mark e do Adam e do Mark essa foto é dessa data e aí eu conheci o Mark pessoalmente levei o livro para ele não sei se você lembra Mark foi muito legal e a gente então começou essa amizade que eu já conhecia o trabalho de vocês mas à distância e aí em 2015 eu trouxe o Mark e o Adam para o Brasil eles vieram dar um workshop foi super divertido depois fomos dançar samba na Lapa não sei se você lembra Mark e aí foi foi o momento que a gente entrou na história do livro aqui esse é o timeline que o Mark mostrou em 2015 um dos workshops foi no Rio foi o primeiro workshop reduzido que eles fizeram e foi muito bacana recebê-los aqui várias pessoas que fizeram o curso até hoje falam sobre isso e adoram e aí logo em seguida eu comecei a fazer parte dessa história do livro também do novo livro The Service I'm Doing como o Mark já contou em 2016 eu participei um pouco dessas imagens coladas na parede o Adam mandava para mim eu acompanhava um pouco com esse processo muito complexo eu pensava como é que eles vão conseguir fazer esse negócio porque é muita gente escrevendo livro é muita gente colaborando essas paredes enlouquecidas foram muitos meses e aí eu tive a honra de participar com o Case no livro eu sou uma das 96 coautoras lá que o Mark apresentou com o Case do Itaú que eu fiz pela Laje porque eu era sócia lá e participei nesse momento como coautora porque o livro só existia em inglês e aí em 2018 a editora me chamou de novo para fazer a tradução revisão técnica foi muito mais trabalhoso esse daqui porque ele é muito maior ele tem muito mais conteúdo enfim todas essas notas de pé de página foi um trabalho imenso de meses meses e meses traduzindo porque a tradução não é na verdade só para vocês entenderem não vem o livro em inglês para mim ele já vem em português traduzido por uma pessoa que é uma tradutora mas não é especialista em design de serviço então o meu trabalho é rever a linguagem para adaptá-la para o nosso linguajar para o nosso jargão e aí praticamente é uma é reescrever o livro inteiro porque muitas frases às vezes não fazem sentido enfim e aí eu recorri à ajuda de amigos profissionais pedi ajuda para o Maurício Manhães que aparece agradecimento ali acho que vai ter uma surpresa depois daí o Maurício me ajudou com alguns termos porque assim na verdade esses dois livros são os primeiros que foram editados acho que foram os primeiros no mundo e foram editados em português aqui a nossa edição foi a primeira do mundo nas duas vezes então a responsabilidade é de traduzir termos como por exemplo mapa de stakeholders como é que a gente traduz em português e outras coisas então a dificuldade e o desafio desse trabalho é justamente adotar um termo no primeiro livro também eu pedi ajuda para vários amigos aqui no Brasil professores também profissionais para a gente escolher o termo certo será que esse é o termo para falar isso porque esse termo vai ser adotado então é uma responsabilidade enorme enfim esse foi o trabalho de novo fiz a autoria do prefácio e a gente lançou ano passado aqui no Brasil então e aí eu encontrei o Mark essa foto aí é de setembro a gente se encontrou no Chile num congresso eu levei para ele o livro foi aí que ele falou é o primeiro é a primeira tradução no mundo inteiro eu fiquei muito feliz eu não sabia o Adam também estava lá e foi isso e a gente lançou então o livro no final do ano passado depois eu fui tive a oportunidade convite da SDN Portugal para a gente fazer o lançamento aí foi o máximo em Lisboa em novembro do ano passado eu adorei obrigada novamente pelo convite e agora estamos aqui e aí enfim essa é a história do livro depois vocês vão fazer mil perguntas para a gente eu sei muito bom e aí só para a gente também falar um pouco do que é o Service Design no mundo hoje um pouco da minha visão aqui nos últimos cinco minutinhos a gente vive num mundo complexo onde tudo tudo está interligado a gente tem hoje uma economia de serviços ligada à economia de produtos sistemas, empresas, pessoas tudo está interligado a gente vive um contexto hoje digital bastante complexo e cenário um cenário complexo ainda por cima falando da pandemia então o que eu estou falando isso dentro do cenário hoje das empresas cenário organizacional e também governamental e da vida que vivemos com esse contexto digital eu acredito que o Design de Serviço se torne cada vez mais importante a gente tem aí um cenário onde uma série de tecnologias surgem cada dia surgem novas tecnologias coisas inusitadas novos hábitos surgem a partir disso e como a gente lida com tudo isso porque se a gente parte só da tecnologia às vezes a gente não tem a visão do usuário então cada vez mais eu acho que o nosso desafio é conseguir ligar essas pontas todas e olhar pelo olhar do usuário e trazer um olhar de uma visão sistêmica então a experiência do usuário a visão centrada no usuário o human centered juntamente com a visão holística e sistêmica que o Marco traz muito no livro inclusive o primeiro livro também dessa visão holística foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção lá atrás quando eu comecei a estudar design de serviço há muitos anos atrás e o envolvimento dos stakeholders que se torna também cada vez mais importante com a questão operacional e com a complexidade dos serviços apresentados hoje pelas empresas porque hoje o serviço não é só exclusivo de uma empresa de serviço ele também está de uma empresa de produtos enfim está tudo misturado é a lógica dominante do serviço como diz o Maurício lógica serviço dominante essa foi uma anedota do livro depois o Maurício conta para vocês serviço dominante enfim então na minha visão design de serviço se torna cada vez mais importante e vai se tornar cada vez mais fundamental para as empresas para que elas possam evoluir e continuar acompanhando as necessidades dos seus usuários dos seus clientes aqui é uma frase do Roger Martin que é um autor que eu gosto muito que fala que as competências do design e as competências dos negócios tendem a convergir eu estou escrevendo inclusive uma tese sobre isso agora para a Berlin School Creative Leadership que é onde eu estou fazendo meu mestrado e eu estou entendendo exatamente que o que faltava era isso essa ligação entre o design e os negócios que muitas empresas estão trazendo então os designers se aproximando dos negócios e os negócios se aproximando do design design de serviço como um grande guarda-chuva eu acho para todas essas pontas e aí só para finalizar o que a gente faz de melhor voltando às bases da teoria do design e do design de serviço igualmente nós os designers de serviço temos como core core objetivo solucionar problemas capciosos que são os famosos wicked problems então a gente consegue articular várias partes entender como solucionar problemas cada vez mais complexos ou capciosos ou cabeludos para ser uma linguagem mais popular a gente então identifica oportunidades e para isso é necessário ter essa visão e ter essa experiência de olhar para o todo proporcionar uma visão sistêmica conseguir entender todas as partes que estão interligadas e quais são importantes em qual momento do serviço o serviço tem a ver com o tempo e com a jornada e com esse desenrolar de ações e de interações entre pessoas e atores então essa visão sistêmica é uma das coisas que a gente faz melhor e por fim conectar e construir pontes porque eu acho que conversando ontem com uma amiga a gente para a minha tese tem conversado com muita gente a gente chega à conclusão que a construção de ligar os pontos é uma das coisas mais importantes no design que a gente faz melhor também desculpa que eu acho que meu rótulo está ligado aqui é isso gente é só para a gente trocar ideias obrigada e acho que o mais importante agora é ouvir vocês as perguntas obrigada obrigada a todos obrigado antes de começar as perguntas pessoal vou partilhar aqui uma uma informação convosco não sei se conseguem ver o meu ecrã ou a minha tela como dizemos no Brasil mas já está agora então estão a ver o meu ecrã correto? eu não estou a ver não? não então vou partilhar o ecrã espera um segundo já pode não, não já está já está teoricamente estão a ver agora correto? então antes de entrarmos nas perguntas e respostas que temos aqui algumas perguntas a editora a parceira da editora oficial do livro em Portugal chamado Sabox que por um acaso está aqui conosco e obrigado pela participação gentilmente nos ofereceu e ofereceu a todos os participantes desse webinar um promo code que é válido até 30 de maio somente em Portugal para quem quiser adquirir o livro dentro deste período este é o promo code vocês podem tomar nota SDN PT 01 esse promo code estará disponível até o final do mês e aqui no ecrã vocês têm o contato da editora tanto o e-mail quanto o telemóvel está bem? então esta informação era uma informação que eu tinha para passar antes de passar para a fase de perguntas dito isto pessoal vamos entrar aqui nas questões I will start with Mark we have some questions here Mark for you I hope that you enjoy the questions and by the way the first question that I will do is from Finland from the colleague Mark André I'm sorry André Santos from Finland what are the challenges of the service design to serve the customers not only to serve the customers but also have the the word about the planet and about the environment what do you think about this Mark? for me it is it is part of our work and I mean there's a huge discussion in the community and we talk all about human centered design and there's a discussion like is that enough do we need maybe not to focus only on humans but to go way beyond that I wouldn't question the label I think I still like the label human centered design but in our work we definitely need to go beyond that and and we need to look at at the environment the triple bottom line so look all at the not only at the the sociology the social impact the economic impact but also at the ecological impact obviously I for me I like the the global goals published by the UN that helps as a guideline and and when it comes to social impacts I recommend to read the latest book from Mike Montero where he actually proposes Carter to work together as designers because everything what we design all the service we put out there have an impact on the society and the environment and we need to be aware of that and it's up to our own ethics if we do some jobs or if we say no to it and realistically at the end of the day we all need to put some food on the table and I'm totally aware of that but I think we all have a responsibility to do ethical work that considers all dimensions of it thank you thank you Mark Luisa he's with you so we have one more question to Mark here where UX and CX are related to service design a user experience and a customer experience are related to service design they're not related they're the same for me it's exactly the same there's no difference and I absolutely hate this discussion like is service design part of UX or part of that's all bullshit sorry if you if you really understand what we are doing we're all doing the same stuff we might have nuances and differences but these are tiny differences but we all do the same thing and I absolutely hate it if I work with some companies where I see a team for UX a team for CX a team for design thinking a team for service design and then you look at what they're doing so you look beyond the labels and you see that they are actually all doing the same stuff but now they're fighting for budget our main job when we work in organizations is to break down silos to connect the different organizational silos so I think we as a community have a responsibility not to build new silos by saying this is service design and it's part of UX or the other way around or whatever I like to quote Adam Adam likes to say there are two kinds of people in the world there are lumpers and there are splitters lumpers look for similarities between different approaches they see what things have to focus on that splitters look for the differences between them now I'm clearly a lumper I have some clients where I call what I'm doing service design with others I call it design thinking with others I call it experience design although I think the word is absolutely stupid because it's impossible to design experiences but still I use it because that's what they use and that's fine and I think we need to really look beyond these labels and rather focus on how do we work what do we want to achieve what are the tools methods we use what is the process we're following maybe what is the language we're using and for me service design is how I call it and for me service design is a great language that helps to connect different parts of an organization so for me it's the same thing I don't see any big differences thank you thank you Mark and I'll continue your questions I have two messages the last question was made by Rodrigo Genu from Belém do Pará my original city in Brazil Rodrigo I'm sorry to forgot to mention your name a próxima pergunta é da Camila Lima para Clarissa a Camila Lima é de Manaus na Amazônia uma cidade vizinha a minha agora enfrentamos desafios para implementar Clarissa a pesquisa pesquisa de campo pesquisa de terreno como dizemos em Portugal especialmente em áreas remotas o que você acha disso Clarissa você está mutada está não ouvindo tudo bem Camila é uma pergunta interessantíssima conversamos sobre isso outro dia acho que a gente tem que usar a criatividade então meios para pesquisa remota se você não tem internet pesquisa local contextual entrevistas contextuais de observação fotografia os velhos meios que a gente usava e podendo usar tecnologia whatsapp enfim tem várias formas hoje de fazer pesquisa que são rápidas e dependem de internet mas que também não depende do contexto e dos recursos que você tem mas é um desafio com certeza principalmente no Brasil em áreas remotas pois é verdade e na Amazônia então que é a minha região e região da Camila que quem fez a pergunta certamente será um grande desafio Luísa é contigo obrigada tem mais uma pergunta para a Clarice aqui do Rafael Toledo de São Paulo o que você acha do design de serviços na educação fora das universidades fora das universidades deve estar falando de educação tradicional colégios sim é isso eu acho que cada vez mais agora estamos no momento exatamente para pensar isso a gente viveu aqui um choque todo mundo inteiro os colégios que não estavam preparados justamente estão penando universidades algumas também então assim eu acho que o design tem que fazer parte cada vez mais de um pensamento metodológico e educacional não dá mais para não ter essa contribuição do design para isso algumas escolas estão começando bota design think como uma disciplina mas eu acho que não é o design não é uma disciplina o design é uma abordagem uma forma de pensar e de trabalhar mas que tem que ser aculturada tem que ser plantada tem que ser construída então acho que é fundamental a gente usar o design o design de serviço ou o design como abordagem para para educação cada vez mais mas ainda estamos pelo menos aqui no Brasil em um estágio bastante principiante comparado com a Europa eu acho não sei pois well thank you obrigado Clarissa Mark I have a question for you it's a little bit similar compared with the last question is from Glenda Almeida my colleague Glenda Almeida from Rio de Janeiro Glenda how are you? Mark what do you recommend for professional who are not specialized in service design but I'm sorry what do you recommend for professional that would like to be specialized in service design but is not graduated in service design or any design graduation program what do you recommend for these professionals buy this book and there's a correlation by how many books you buy and how good you become so if you don't know anything just buy a thousand books of it and you will be awesome just kidding obviously it's it's not rocket science service design is not rocket science and I personally don't think that there is someone like the service designer I think service design is a team sport and you need loads of different backgrounds to actually do service design and one of the key skills of someone working in service design is facilitation so we need loads of different backgrounds and actually my recommendation always to to people who did a bachelor in design who work in service design now want to do a master is don't do a master in service design rather learn something completely different learn something that is really really hard and far away from from what you're doing right now think about stuff like legal accounting because that is really interesting our job is often to translate between different silos and the more we speak the language the more we understand the mindset of why certain areas in the organization work like they work the better it is so I think it's absolutely essential if we work in organizations to know how organizations work to know about the business side of it if you if you're new in that maybe do a course in service design and there are loads of courses out there get experience so join events like the global service jam for example events done by the service design network chapters in the different areas join service design dreams and become part of the community and try to get as much experience as possible and for me it's one of the beautiful things about service design that we all come from very different backgrounds and we bring loads of different experience to the table so if you're new to it that's great see it as an asset and not as a burden thank you mark thank you so we have one more question here to mark and clarice both it's from andré de sao paulo what is the best way to apply service design in a virtual environment which was a little bit answering it's the same there's no difference I really don't get the big fuss of it it's great to have people in a room and work on a room like on the wall to create a journey map but you can use online whiteboarding apps like myro mural lucidchart that helps you to co-create stuff together you can have zoom calls like that where you see other people yes it's different because you're not in the same room but it works the same way so all of the stuff works in the same way and there's a reason why we started developing software for service design almost 10 years ago now and there is so much out there to actually do it and I don't see any issues with that it works Clarissa I'll respond in Portuguese Yes senhora concordo com Mark acho que não tem diferença é a mesma porque é um mindset então é uma abordagem que você usa da mesma forma existe uma adaptação ao meu ver somente desse entendimento dos timings do tempo das interações a gente tem que se adaptar a mídia na verdade é uma mídia não é nada mais do que isso o conteúdo continua o mesmo mas talvez o ritmo muda um pouco para alguns workshops mas o que não muda é o pensamento é a forma é a abordagem estratégica e a maneira como você vai construir aquele planejamento e aquele projeto como você vai construir as etapas e desenvolver tudo isso não muda é a mesma coisa apenas uma mudança de mídia Obrigado Obrigado Clarissa Mark I have a question from the audience Pessoal se vocês tiverem perguntas estejam completamente à vontade para fazer as perguntas tentaremos responder as que nos forem possíveis as que não forem possíveis também tentaremos responder offline a seguir ao evento ainda não vou confessar que ainda não temos o melhor modelo para isto para que isto aconteça tem uma pergunta Mark I'm sorry I have a question from Thiago Tonos the experience of customer will drastically change because after all because all of this that is happening what do you think the be the training in the services and products at this moment do you have an idea of this you mean how the training will change training 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 ah the trends yeah yes well before you answer this question I have I have one tip to add to my my previous answer and I would like to share my screen for that really quickly because my tip is to check out this website cocreationschool.com cocreationschool is is something from Adam Adam Lawrence and he's offering different facilitation trainings online so it helps you also not only to facilitate while you're new but also how to run this stuff online and there's some really really cool stuff right now and they are running right now pilots which are really really cheap compared to the usual pricing so that was just a tip some advertisement for Adam and his courses but they're brilliant now back to trends in service design I can't look into the future so I don't I don't really know how it will change in the future we saw some trends already happening one trend was that everything moves online and definitely through COVID-19 this got much faster and some organizations now realize within very little time how much actually it is possible so digitization suddenly happened because of a virus which is interesting one trend I saw was that service design gets more and more industry specific so we saw that in some industry like tourism for example there was always a bunch of agencies focusing on service design tourism and so on but now we see it in legal legal design is a big thing it became huge in HR so employee experience is a huge thing since two or three years and we were fighting hard for that to actually get acceptance for that and I think it's absolutely key and I think that is one of the learnings from the situation right now how much you can apply service design on internal services understanding that it's not only the customer but it's the employee it's the citizens so think about governmental institutions public services where this currently has a huge impact because we need to redesign so many things right now and we need to be fast in that we don't we live in very uncertain times and that is actually where design can be a great help through research but mainly through prototyping testing out new ideas seeing and adapting and iterating it Thank you Mark Luisa Então a próxima pergunta é pra Clarissa Clarissa a gente tem uma pergunta aqui do Juliano Marquês Selly de Porto Alegre que tá perguntando como fazer design de serviços em empresas com uma cultura atrasada Hum adoro esse assunto A pergunta é de um milhão de dólares Uma cultura atrasada eu tô entendendo que é em todos os sentidos assim, né? Sim, sim Uma empresa pouco inovadora uma empresa que não investe em inovação Vamos lá Clarissa Vamos lá Uma empresa pouco inovadora que não investe em inovação mas que já está contratando um designer de serviço pra fazer um projeto já é uma boa coisa, né? No entanto esse designer vai encontrar muitas barreiras né? Barreiras culturais barreiras de entendimento dos conceitos e da forma de trabalhar Nós ao contrário de uma consultoria tradicional nós entregamos algo ninguém conhece muito quem não está familiarizado com essa cultura com essa forma de trabalho não entende muito bem como a gente vai chegar lá Então existe a barreira inicial é trazer muita segurança chegar no problema a questão da problematização entender bem o desafio que você vai trabalhar às vezes o desafio é difuso então você precisa de algum tempo para poder se aprofundar no desafio isso considerando que a pessoa já está a consultoria já está contratada Em seguida entender bem quem vão ser os seus aliados os stakeholders que vão ser envolvidos dentro desse projeto e conseguir estabelecer uma relação de confiança para poder obter as informações corretas e fazer o trabalho de uma forma com liberdade digamos assim Existem níveis de maturidade dessa cultura nas empresas se o nível é zero realmente existem muitas barreiras então dependendo desse nível você consegue uma conversa melhor uma vez fiz uma pergunta para o Marco não sei se você lembra que era sobre falar ou não a palavra service design e aí você falou você usa a palavra que a empresa usa se não usa service design não usa outra palavra o importante é fazer o projeto então é isso é você entender aquele contexto entender como eles entendem veem as coisas que palavras eles usam para você poder falar a linguagem deles em seguida e desenvolvendo o trabalho envolvendo as pessoas é uma mistura um pouco de consultoria com engajamento com treinamento é uma mistura dessas coisas todas em geral nos nossos projetos quando a gente está numa empresa dessas nunca tive numa empresa com zero grau de conhecimento mas uma empresa com pouco pensamento divergente com essa cultura ainda não desenvolvida os workshops ajudam muito porque as pessoas saem dali dizendo ah o que eu entendi como é porque é o learning by doing então adianta você trazer todos os conceitos falar um monte de palavras e as pessoas não estão entendendo nada que você está fazendo então eu acho que é um grande desafio mas faz parte do nosso trabalho depende muito da relação de confiança que você estabelece e dos aliados que você vai ganhando ao longo desse processo da quantidade de projetos que você desenvolve também mas com certeza isso é uma questão importante ainda pelo menos aqui no nosso mercado algumas empresas têm labs de inovação então isso já é um apoio dentro da empresa porque já tem pessoas ali trabalhando dessa forma e trazendo esse mindset mas é isso é quebrar barreiras é trazer educar é ter muita paciência para trazer os conceitos para explicar para trazer as ferramentas para mostrar resultado encontrando cases enfim isso é antes da venda e durante o projeto é isso construindo aos poucos e trazendo as pessoas para perto quanto mais as pessoas se apropriam e ficam à vontade fazendo entendendo esse processo melhor é o resultado eu acredito talvez não tenha fórmula de bolo mas é um desafio real acho que vamos enfrentar um monte desse no futuro com certeza obrigado Clarissa eu tenho outra pergunta para o Mark da audiência novamente Mark o que você acha sobre a correlação entre o serviço design e o agil essa pergunta é do Rodrigo Sato do Brasil eu não sei se você se você acha se você acha para responder isso Mark eu não sei mas eu posso mais outra pergunta se você se você se você se você é emmute você é emmute eu estou eu estou eu estou perfectly fine answering isso ok ok eu answer isso primeiro visibilmente como você é funciona totalmente tudo então eu funcionar uma software companhia e é é uma empresa está emmutei 25 mas eu often que isso se 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 And it fits brilliantly together because there are a few areas. So, first of all, you can run design in the same way as you run agile development. And you work in sprints. There's a huge movement towards design ops, which understands design as an operating process in your organization, just as DevOps understands development as an ongoing activity in your organization. And there's Research Ops, which understands research as an ongoing activity. You can always work in sprints doing all this. It's called triple track development, where you have a research track, a design or prototyping track, and a development track. And basically, you need one way to put all that together to manage that. And this is something I've been working on over the last four years. I call it journey map operations. If you go to the website journey map ops, you can find some information about that. And it uses journey maps as a visual management tool. So, it helps organizations that run many agile projects to be aware of all the different projects, where it impacts customer experience. And it uses journey maps as a visual management tool, where you can have linked journey maps on different zoom levels. So, a high level of the entire. Then zoom in all the way to micro interactions. And you can use it as a dashboard to see which projects are going on, which ones are planned. What are the pain points customers have? What are the pain points employees have? Do we have a match between that? You can add KPIs to it. And by that, you can steer and create your backlog for, on the one hand, research, for design and prototyping, and for development. So, it's a great fit. And I recommend to look up journey map ops to learn more about that. And Google, maybe, dual track or triple track development. Thank you. Thank you, Mark. Luisa, it's with you. Obrigada. Clarissa, uma pergunta aqui da Isabela Souza, da Natividade, de Florianópolis. Ela está falando que gostaria que vocês falassem, os dois, sobre a etapa de aplicação dos insights de pesquisas dentro das empresas e como estimular essa aplicação. I would like you to talk about the stage of applying the research insights within companies and how to encourage this application. All right. It's for both of you. If you can please answer Mark and then Clarissa. Cool. So, if I understand correctly, it's about how organizations currently do research and how we can encourage them to do more research in a way how we tackle research with qualitative tools and so on, right? Yeah. Perfect. Perfect. So, there is a huge difference in the design maturity in organizations. And we see everything from a huge design maturity who do a lot of qualitative and quantitative research. It's never the question either or because you always need both. And who actually run this already. And you see, obviously, the opposite where organizations still do only surveys and focus groups. And we all know that's crap. And so, how do you convince them in that? Show the value in that. And I always recommend to calculate the return of investment of service design because that really shows how much a project contributed to a certain thing. And you will have a hard time convincing an organization with, look, other organizations are doing it. Like, Google is doing that or whoever. And people say, yes, that's Google. That's not us. So, how can we do it? Show it with cases from your own organization. And for that, I would try to start very, very small. Start with employee experience projects. Make clear what you want to impact and then calculate the return of investment for each project. So, keep track of how much you invested in that, how much time, how much budget, and keep track on what do you want to impact. Measure it before the project, measure it afterwards. And by that, you can actually answer the question of what is the return of investment. You can't answer it in general for service design, but you can answer it for a certain project. And if you show that it works, people will realize what actually is the most important part of service design. And for me, the two most important things about service design is research and prototyping. The most important part is research. Because if you don't do your research well, if you don't understand the needs or the pain points of customers well, you're probably solving the wrong issue. And that means you've created a great new thing that nobody needs. Maybe you also have to change the story and rather talk about risk aversion. How you can reduce risk by really understanding pain points and making sure that you're investing your money wisely instead of going too long into the wrong direction. So, my tip is prove it with small projects within your own organization. Maybe don't call it service design in the beginning and don't call it creative research in the beginning. Just do stealth projects that are not visible on the radar of the organization. And use this to actually prove that it's working. Thank you. Luisa, pode repetir a pergunta para mim, por favor? Gostaria que falassem sobre a etapa de aplicação dos insights de pesquisa dentro das empresas e como estimular essa aplicação? Usar os insights das pesquisas dentro da empresa. Eu acho que essa é uma pergunta, eu vou responder complementando o Marco, com uma visão um pouco diferente, assim, eu acho que a pesquisa, ela é fundamental, né? Ela é a etapa, talvez a mais importante mesmo, eu não sei. Mas eu acho que a pesquisa, ela tem que ser, tem que ter, eu sempre falo isso, a pesquisa tem que ter um objetivo e você tem que saber exatamente o que você está buscando e ter conclusões, né? Insights de pesquisa são coisas muito complexas, né? Tem que ser, a gente tem que ter profissionais muito capacitados. Aqui na nossa consultoria a gente tem a Ana, que é minha sócia, que é especialista em pesquisa, que consegue fazer o que a gente chama do funil, né? Para poder chegar na síntese e depois chegar nos insights. Porque às vezes você acha que é um insight, mas é só uma conclusão, né? Então, assim, é muito complexo isso. Eu acho que tudo depende de uma, de experiência, de uma abordagem metodológica, de entender bem qual o problema do cliente, que tipo de pesquisa ele precisa, né? Se é um mapeamento, se são entrevistas em profundidade, se é qualitativa, se é tudo isso, se é contextual, então entender o escopo do projeto e depois, quando você chega nos insights ou chega nos resultados, saber o que fazer com eles dentro do objetivo do projeto. Porque a gente não pode perder de vista o desafio, né? Ou o problema inicial, né? Falando de metodologia. Então, eu acho que depende muito, né? É uma pergunta ampla, assim. Depende do projeto, depende da metodologia adotada, depende do escopo da pesquisa, do tipo de empresa, do tipo de serviço, né? São pesquisas que variam bastante. Mas dos insights saem algumas conclusões, alguns pontos de partida ou critérios norteadores para a gente chegar, às vezes, no problema verdadeiro, né? E a partir daí a gente está com todas as informações para gerar esse panorama de novas oportunidades ou possibilidades. Então, o insight, resumindo assim, o insight é o extrato de uma pesquisa bem feita. Não necessariamente ele vai ser aplicado imediatamente, ele precisa ser remodelado, mas ele tem que ser considerado dentro de uma etapa de ação de prototipação para ser validado, né? E aí entra a etapa de prototipação. Isso valeu ou não, né? Então, insights, eles são insumos de pesquisa, né? Não necessariamente eles vão ser diretamente aplicados, mas eles surgem nas pesquisas e tem que saber trabalhar com esses ingredientes. Aí vem uma sensibilidade de uma visão holística e de entender exatamente o que é importante para aquela empresa e para aquele usuário, né? Para você poder juntar as pontas e continuar no seu processo para trazer soluções que sejam realmente úteis, né? Porque um dos grandes problemas do design é soluções inúteis, né? Design de serviço ou do design. Ou usar a tecnologia como base. Ah, temos essa tecnologia, vamos empurrar isso para as pessoas. As pessoas não querem, às vezes, né? Então, tem um lado, tem uma parte sensível do processo que é realmente entender. E esses insights são isso. É você saber peneirar e chegar no grão, né? No grão de ouro. Não sei se eu respondi de forma objetiva, mas é um pouco do feeling que eu tenho em relação a tudo isso, assim. Complementando a resposta do Mark, tá? Obrigada. Ótimo. Obrigada, Clarissa. Obrigado, Clarissa. Eu vou partilhar muito rapidamente o meu ecrã convosco. Só para reforçar aqui uma questão que chegou. Que diz respeito ao livro, propriamente dito, tá, pessoal? O livro, como já disse, está disponível. Está disponível um promo code nesse momento. E nós acabamos por alterar aqui a apresentação. Para não só para reforçar a mensagem da parceira em Portugal e da validade do promo code, etc. Quanto para mostrar o preço, o preço normal do livro. São 42 euros e 40 cêntimos. E em Portugal, nesse momento, o livro acaba por sair por 35 euros. É um preço especial para o participante deste webinar, tá, bem? Então, foi uma pergunta que foi feita, formal, aqui no chat. E nós resolvemos adicionar aqui esta informação para que não haja dúvida sobre a vantagem que vocês estão a ter. E veja, nós não temos nenhum em relação à venda do livro e nenhum interesse comercial, nada disso. É muito mais para fomentar, efetivamente, o uso do Service Design e a adoção do Service Design no vosso conhecimento. Mauro, para ativar o promo code, tem que enviar o e-mail, por isso está aí o e-mail destacado. Ou contactar via telefone. Que é o que as pessoas estão a perguntar. Desculpem, obrigada. Ok, obrigado. Então, reforçando, para ativar o promo code, devemos enviar o e-mail ou fazer uma chamada telefônica para que o promo code esteja ativo. Eu tenho uma outra, nós estamos quase terminando a nossa sessão. Eu tenho uma outra pergunta para o Mark. Mark, como o Service Design deal com a desigualdade durante a pandemia, a pandemia, a pandemia? Do você acha que é possível ter algum tipo de serviço para o futuro? Se sim, como? Eu sei que isso é uma pergunta difícil, mas há uma pergunta feita por Gustavo Oliveira de São Paulo, Brasil. Você não pode prever o futuro, mas você pode criar o seu futuro. E eu acho que isso é o que nós fazemos no Service Design. Quando você designar um serviço, você está criando o seu ambiente, os serviços que usamos. E, sim, o serviço design pode ser uma ótima forma de fazer isso. Se você está interessado em alguns exemplos, eu recomendo a nossa blog, a blog de nosso companhia, mais do que matriz.com. E há alguns exemplos de como você pode usar o serviço design no momento. E há um exemplo de grocery shopping antes da crise e durante a crise. E o que são as medidas que supermercados podem tomar e tudo isso. Como você designar o serviço para o serviço, para que pessoas, mesmo em essa situação, não se sentem mais saudáveis, mas também se sentem mais saudáveis. Nós estamos trabalhando em um caso de um grande aeroporto sobre como a experiência de uso de um aeroporto vai mudar no futuro. Então, sim, você pode prever o serviço, mas o nosso trabalho em design é, obviamente, criar algo que ainda não está disponível. E algumas das principais mudanças mudanças, definitivamente. E nós precisamos adaptar a isso. E é nosso trabalho, quando nós designarmos um negócio, de at least criar em uma maneira que considera diferentes angles, que considera segurança e segurança, que considera segurança, que considera segurança, que considera a sociedade sociedade, e, obviamente, que considera a business side, as wellas as a environmental side, como eu falei earlier. Então, nós não podemos prever, mas podemos formá-lo. E eu acho que é nosso trabalho de formá-lo em uma direção que considera todos esses diferentes temas. Obrigado, Mark. Muito obrigada. Luisa, está com você. Clarissa, uma pergunta da Suzana Gonçalves. Uma empresa que pretende iniciar a utilização do service design internamente, em qual departamento faz sentido estar integrado? Marketing, inovação, outro? Ótimo. Por onde entra o service design nas empresas? Essa é uma pergunta, assim, bastante interessante. Eu penso muito sobre isso, quando a empresa não tem um leve de inovação, que muitas vezes é uma porta de entrada. Primeiro tem que existir, em vez de falar em áreas, vou falar mais no mindset. Tem que existir um mindset de entendimento do que é isso, qual a importância disso. As empresas que conseguem ter muito sucesso incorporando essas metodologias inovadoras, tem, em geral, esse mindset já dentro. Ou de um apoio C-level, ou, às vezes, um movimento bottom-up de pessoas que querem aprender e estão interessadas. Então, uma combinação dos dois é o ideal. E aí, qual a visão desse cara, desses apoiadores, sobre isso? Onde se encaixa isso? Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que uma forma é você criar um leve e depois esse leve se desfaz e aquilo se dissipa na organização. E uma outra forma é você ir colocando designers espalhados pela organização para trazer esse espírito provocador. O que nós sabemos melhor fazer, na minha visão, é fazer perguntas e identificar problemas. E depois tem todo o processo para, claro, chegar na solução. Mas existe um comportamento inato, que eu acho que é do designer, do service designer, que é fazer perguntas, entender por que está assim, por que vocês trabalham dessa forma? Por que essa operação está funcionando desse jeito? Por que esse stakeholder não está envolvido de outra forma? É esse espírito questionador. Então, a empresa tem que estar aberta para isso. Porque se não tiver, essas pessoas vão ser sufocadas, vão ser sufocadas pelo próprio ambiente. Então, existe essa cultura, onde ela está? E aí, dependendo dessa estrutura organizacional e dessa cultura, isso entra por portas diferentes. Então, uma forma talvez ousada seria espalhar esses designers pela empresa. Uma outra forma, talvez mais tradicional, é criar um lab. E esse lab de inovação vai criando projetos e mostrando o que é o service design, tanto em customer experience, como em employee experience, enfim, nessas áreas. Mas eu acho que é isso. Eu acho que depende muito de um mindset. São de pessoas experimentarem, estudarem, entenderem, respeitarem essa abordagem e verem valor, enxergarem o valor, principalmente. Porque se não se enxerga valor, não tem sucesso. E aí fica um espírito de frustração. Então, muitas vezes também existe uma ideia de que é só colar pochete na parede, só fazer um workshop. Não é, é muito mais complexo do que isso. É muito mais profundo, é muito mais abrangente. É um trabalho que vai de ponta a ponta e que é constante, que pode estar em todas as áreas das empresas. O service design pode estar dentro de todas as áreas, trabalhando para fora e para dentro. Ou seja, é algo que é mais um DNA que você cria. E não um silo, um silo, um departamento ou uma caixinha. Botar pessoas em caixinhas, acho que é justamente contra a forma como a gente entende e trabalha. Então, acho que o service design, ele é justamente o contrário disso. Obrigado, Clarissa. Obrigado. Mark, eu tenho uma pergunta rápida aqui, regarding your last answer, Leticia Sertã, from Brazil, would love to have all the links of your suggestions. I don't know if is it possible to send to us and we send to Leticia. Is it possible? Ok. 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 Maybe you send up a follow-up email to everyone anyway, and I will make sure that you have all the links for it. Ok, ok. Thank you. Thank you, Mark. Clarissa, eu tenho uma questão para ti, eu não fiz questões ainda para ti, então eu vou fazer. Tem uma questão aqui da Mariana da Mata, foi feita na audiência, durante a sessão. se você poderia falar melhor sobre o portfólio de um designer de serviços. Número um, que tipo de informação é, entre aspas, permitido quando se trata de um projeto de consultoria? Número dois, como seria mais interessante abordar os projetos no portfólio do designer de serviços? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas as pessoas que, ao meu ver, gostariam sempre de buscar uma porta para entrar ou entender melhor o mercado, as pessoas querem ouvir sugestões e a tua sugestão, como sempre, é muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Mariana, boa pergunta. Na verdade, assim, como eu sou consultora e professora também, eu entendo essa pergunta do ponto de vista, assim, de pessoas que estão entrando no mercado, né? Porque a gente tinha designer, eu sou designer gráfico, né? Aquele portfólio tradicional, de repente, o que você mostra, né? A gente está passando exatamente por isso numa premiação aqui do Brasil, onde a gente está criando critérios, né? Para que as empresas escrevam seus projetos. Então, assim, o que é importante você julgar? Na verdade, é a capacidade de pensamento estratégico, o domínio das ferramentas e o entendimento desse processo inteiro, né? Isso não é simples, né? Porque não é um portfólio de imagens, né? É muito mais do que isso, né? Então, assim, eu acho que... Mariana perguntou também sobre o que pode se contar de uma consultoria. Na verdade, consultoria, tudo é confidencial, você, a não ser que o projeto vá para o mercado, você peça autorização para o seu cliente, você pode contar os resultados, mas, em geral, você não pode, né? Então, o que eu contaria, o que eu considero na hora que eu contrato alguém? A experiência que essa pessoa tem, quanto tempo que ela já trabalha com essa metodologia, alguns cases que ela possa me contar na entrevista, né? E não é mais uma questão de um portfólio, e sim de uma trajetória, né? O que você tem para contar, o que você já fez, como é que você encararia um projeto, me conta uma história de um projeto que você já fez, qual foi a sua participação, qual a sua visão sobre isso, qual foi o seu resultado, sua conclusão. É muito mais um mindset, né? Que a pessoa tem do que saber... Claro que ser um bom designer gráfico também ajuda muito, né? Nos mapas, nos infográficos e tudo, isso também é muito importante, acho que é uma grande vantagem. Mas não é isso que conta, infelizmente, para contratar um designer de serviço. Então, está aí um desafio para os novos designers entrando no mercado. É botar a mão na massa e, enfim, saber navegar nesse universo. Obrigado, Clarissa. We are very close, very close of our ending session. Marc, I have a last question for you. And, by the way, for both. From Rodrigo Souza, from the audience, I have an understanding of service design as a macro lens, more practices in zoom out levels. In cases where you have lack of interactions with stakeholders in an organization, how can we hack the process? What are the baby steps we take towards to deliver service design? For me, service design is not only on the macro level. In fact, it goes through all levels. If you think of a journey map, I like to compare a journey map to a map in geography. Think of Google Maps. Google Maps, you can zoom out and you take a look at the whole world. You don't see a lot of details, but you get an overview of the entire world. And then you can zoom into a country, zoom into a city, and the more you zoom in, the more details you will see. And the same thing works with our tools, with journey maps, with system maps, and so on. Think of a journey map. You can take a look at the entire life cycle of a customer or the entire life cycle of an employee. And then you can zoom in. You can zoom in to all the way to micro-interaction that are maybe just a few minutes in an experience. So service design works on all these different levels. And in service design, we often have to move between these levels. We have to work on a macro lens, but we also have to work on the very small micro-interactions. In design in general, we have a saying, if you want to design a table, you have to understand the room in which this table will be placed. If you want to design a room, you need to understand the house. otherwise you might design two kitchens but no bathroom. If you want to design a house, you need to understand the neighborhood and so on and so forth. So for us, that means if we design a micro-interaction, if we work on a micro-interaction level, we need to understand where this is embedded in the next higher entity, the next higher experience. So in service design, we constantly move between macro and micro and some micro-interactions are without any people. It might be just someone who is doing something but also there you can impact it and you can impact expectations, you can impact skills up front, you can nudge certain behaviors. So there are loads of opportunities on all the different levels. Thank you, Mark. Clarissa? Can I answer in English this time? Do you like to have the question in Portuguese? Pode ser. Não, é só para complementar o Mark. Ah, ok. Of course, of course. I'm sorry. No, it's ok. So your question is how to hack the organization, right? How to hack the process because people sometimes have a lack of interactions with the stakeholders in the organization. So how can we hack the process? What are the baby steps toward the delivery service design? How can we hack the process of the organization or of the project? To achieve the stakeholders that we are having some problem of interaction. Ok, great. Well, I think Mark has a very this image of Zooming I really love it and to complement that I think what I do and what I really like to use as a tool is asking questions you know smart questions to provoke in order to provoke the stakeholders and let them maybe think about situations or reflections about the whole scenario that makes him realize that it's time to change how to get involved into a project so there's a few ways to hack the system I think again it depends on the organization on the teams involved who hired you and what are you trying to achieve right? What is the broadness of your project but asking when I find someone resistant in front of me I always ask questions provocative questions in order for them to think and to shake a little bit sometimes it takes time for the answer it's not immediate but it works because after a while that question will make a movement inside the organization and of course doing great presentations and presenting great presenting your insights your conclusions and also engaging the right people will be like really helpful in a project so choosing the right people to be engaged talking to the right people I think it's becoming more and more complex because the projects are becoming more complex and the companies also are becoming more complex so really it's a challenge to find these dots but uniting the dots and getting the right people making the right questions and showing the right information is the only way to I think to hack and also involving them of course yes very nice and sharp sharp on time we will close our session and I am in the name of the chapter Portugal I really would like to thank thank you for your presence thank you for our speakers thank you for everyone it was a great opportunity to have a great discussion here today thank you thank you thank you thank you thank you thank you in the chapter Portugal for this opportunity we will close our webinar we will close our webinar we hope to be one of many because we have been very active in our work with many initiatives visit our website visit our website on LinkedIn visit our our channels we have a great communication we have today a very active project called Lusofonia we need as my friend Laura of Lusoparlantes to speak Portuguese around the world and speak about service design we are multicultural we have 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 Mark Clarissa thank you thank you Mark thank you it was a pleasure thank you thank you to my bye thank you thank you thank you thank you bye 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 É carnaval.